Galera, o seguinte, nesse vídeo aqui vamos falar de problema, mano, é problema atrás de problema, é Sony fazendo uma mancada com os usuários da PS Plus, é Epic Games sendo multada aí por problemas também, vocês já vão entender, e um grande insider que geralmente vaza coisas em antecedência aqui de maneira muito assertiva também, anuncia sua aposentadoria, não vai mais vazar nada, o que pra nós não é legal. Claro que as empresas estão comemorando, o cara tem informações que eu não sei de onde ele tira, mas tudo que ele fala acaba sendo verdade e ele fala que não vai mais vazar nada, pra nós é uma pena, né? Enfim, de qualquer maneira, é isso aí, deixa um like caso você curte o vídeo, é daquele jeitinho sem enrolação mão de notícia, então é nóis, vamos começar com a mancada da Sony. Que versão do PS5 aí, do WWE 2K22, não estará disponível no PS Plus Extra e Deluxe, apenas a versão de PS4, e eu te pergunto, cara, por que que a Sony fez isso? Ela liberou o WWE 2K22 aí, pra usuários da PS Plus Extra e Deluxe, mas não liberou a versão top, que é a versão do PS5, e todo mundo que vai jogar o jogo no PS5 vai ter que jogar a versão retrocompatível do PS4. Por quê? Por quê, irmão? O título foi anunciado como um dos grandes games a serem adicionados ao catálogo extra de janeiro, mas não vai ter a versão de PS4, é apenas... não vai ter a versão de PS5, apenas de PS4. Cara, por quê? De verdade, eu não sei, mano. Vale lembrar que não houve propaganda enganosa no anúncio do PS Plus, pois realmente estava descrita apenas a versão de PS4. Porém, caso houvesse dúvidas sobre um possível erro na divulgação dos jogos, todos estão devidamente sanadas. É apenas a versão de PS4. Então, cara, por quê, né, mano? Claro que tem fãs aí reclamando disso. Eu, pra mim, vou ser bem sincero, não tô nem aí porque eu não vou jogar isso, não gosto de jogo de WWE, mas... Enfim, pra quem vai jogar, é uma pena. Poderia pôr a versão de PS5, cara. Quem for querer jogar a versão de PS5, vai ter que pagar. Por quê, gente? Ó, vamos falar do outro problema da Epic. Epic Games foi multada em 520 milhões de dólares. Cara, 520 milhões de dólares? Não é pouca coisa, hein? Por violação de privacidade infantil no Fortnite. Empresa detentora do Battle Royale foi acusada por violar privacidade dos usuários. E, basicamente, ela tá fazendo pessoas, crianças, comprarem, gastarem dinheiro em game sem, como eu posso falar, sem ser intencional. A Federal Trade Commission, aí, o FTC, órgão do governo dos Estados Unidos, confirmou que a Epic Games foi multada em 520 milhões. Cara, é muita coisa, hein? Por violação no Fortnite. As alegações sugerem o favorecimento de práticas abusivas contra crianças, incluindo quebra de privacidade e enganação por compras não intencionais. De acordo com uma reportagem da Forbes, a empresa contrariou os termos da Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças, coletando dados de menores de 13 anos sem consentimento dos pais. Além disso, o bate-papo por texto e voz teria favorecido ataques a crianças e adolescentes. Enfim, teve aí casos de pessoas sendo intimadas, ameaçadas, assediadas e expostas a questões perigosas e psicologicamente traumáticas como o suicídio. Que isso, cara? Bagulho pesado, hein? De qualquer maneira, Epic foi multada num valor extremamente alto. Mano, isso daqui é mais caro do que o valor da... Como se chama? Da Square Enix Ocidental. Você tá ligado? É muita grana. Dá mais de um bilhão de reais. Caramba. Vamos pra próxima notícia, tá? Comenta aí no campo dos comentários o que vocês acham disso daí. E o Deis Nietzsche não irá mais postar vazamentos. Popular Insider anuncia sua aposentadoria dos vazamentos. E sempre eu falo dele aqui no canal. Ele é um Insider muito popular que sempre vaza de maneira assertiva aí o que fala, né? E tem um histórico quase perfeito, como diz aqui na matéria. Cadê, ó? Como diz aqui na matéria. E ele anunciou que não vai mais vazar nada, né? Então é isso. De acordo com o Deis Nietzsche, ele começou a vazar os jogos aí por conta do overdose do Hideo Kojima. Ele planejava postar o teaser do jogo para quando o jogo fosse oficialmente anunciado ele pudesse rir a respeito do assunto com seus amigos. No entanto, a recepção do vazamento acabou sendo bem maior do que o esperado, fazendo com que ele continuasse esses vazamentos. Mas de fim, de qualquer maneira, ele não vai mais postar nada. E é algo que... Eu fico triste, né? Por mais que as empresas não gostam de vazamentos, eu gosto. Porque além de gerar vídeo para o canal e informar vocês antes do lançamento, né? Das coisas, antes dos anúncios, de fato. A gente vai ficar sem esse tipo de conteúdo. Pelo menos não vindo pelo Deis Nietzsche. O que vocês acham? Vocês ficam tristes? Vocês não ligam? Comenta aí. Fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Vou ficando por aqui. Então é isso. E valeu! E valeu!